Com o objetivo de deixar o público informado sobre o andamento da safra no oeste da Bahia, a AIBA prepara, a cada semana, um boletim técnico com os resultados imediatos e informações complementares sobre o panorama agrícola regional. A ideia de criar o boletim foi de reuniões com a nossa equipe técnica, que está constantemente no campo, e que nós precisaríamos ter informações mais precisas, mais acuradas de cada região aqui no oeste da Bahia. Por isso que subdividimos essa nossa região produtora em quatro sub-regiões, que a gente consegue acompanhar de uma forma mais assertiva, desde crescimento de área, área produtiva, produtividade, produção, de uma forma geral. Os municípios produtores de soja e milho do oeste da Bahia estão agrupados em quatro sub-regiões. Na safra atual, a gente teve aí uma boa ainda produtividade da soja aqui pro oeste da Bahia. A gente teve um clima com excesso de chuvas durante todo o período de condução da lavoura, mas mesmo assim a gente obteve uma média aí muito boa, só um pouco inferior à safra anterior. A gente também vê que o aumento de área, isso foi bem expressivo. A gente saltou em mais de 80 mil hectares de uma safra pra outra, e mesmo assim a gente conseguiu manter uma boa média de produtividade. Além do Conselho Técnico, contribuem com a produção do Boletim, o Núcleo de Sustentabilidade, os técnicos do Programa Fito Sanitário e a Ascom da IBA. Legenda por Sustentabilidade Legenda por Sustentabilidade Legenda por Sustentabilidade